Fala galerinha, espero E aí, tudo bem? Olha só, Rogério Nossa aula aí de revisão, Rogério E aí, essa galera aí Tá gostando dessas aulas aí Do terceirão? Tu acha que eles vão ficar Empenhados, Rogério? Não, olha Essa galera do terceiro Tá aí focada porque já já É final de ano e eu tenho certeza Que tá anotando tudo E aí tão com privilégio, por quê? Tão assistindo essas aulas de revisão De geografia praticamente Três meses antes do Enem Daqui a pouco é o Enem, daqui a pouco é o vestibular Então, galera A memória de vocês aí vai tá De boa, tranquila, suave na nave Porque é recente Esse momento de revisão, geografia Beleza, então Vamos junto? Bora, galera Revisão, nossa aula 4.2 Nessa aula Nós falamos aí na 4.1 A primeira parte Sobre a urbanização do Brasil Parte 2 A urbanização do Brasil A gente iniciou falando O conceito aí De rede urbana Né, professor Jorge? Vou colocar uma cor mais forte aqui Rede urbana O que é a rede urbana, professor Jorge? É esse conjunto De conexões Muito bem Complexa De pessoas Mercadorias, capitais Informação Essa rede urbana Que tá relacionado A todos os outros fatores Que fazem com que Essa cidade Aconteça Tenha a importância dela Pras pessoas Beleza? Passa pela energia elétrica Passa pela internet Passa pelas telecomunicações Passa pela tecnologia da informação Enfim Passa pela logística Passa pelos meios de transporte Muito bem É isso? Então a rede urbana Ela é essa interligação Né, professor Jorge? Entre as cidades Que acontecem A partir Desses fluxos, né? Que são mercadorias Como você falou Pessoas, capitais Informações Exatamente Aí a gente tem que lembrar Um aluno Que quando a gente fala De rede urbana Ela tem que ser entendida Mesmo como uma rede Exatamente E falar de rede Aqui na Amazônia, hein? Ou É Algo bem tranquilo Pra se entender Verdade Aqui Todo Nortista Gosta de uma rede Né, professor Jorge? Inclusive A rede Ela é feita De linhas E tem os nós Esses nós São as cidades Elas são conectadas Por esses fios E esses fios Metaforicamente falando Pode ser O que o aluno pensar Pode ser Energia elétrica Muito bem Por exemplo Sai Linhão daqui De Porto Velho Lá para o sudeste do Brasil Com certeza Conectando a rede Nacional de energia elétrica Pode ser uma rodovia Muito bem Não é isso? Pode ser uma infovia Exato Não é isso? Pode ser uma Interligação de telecomunicações De telefonia Com certeza Telefonia móvel E etc Não é isso? Ou seja Faz com que os lugares Estejam conectados Desse jeito Não é isso, Rogério? Na hora Guardou a informação? Vamos lá Para mais informações No quadro, então Olha aí, galera Aí dentro dessa aula também Nós falamos sobre a questão Da hierarquia urbana Né, professor Jorge? É isso aí Que são as cidades Organizadas Dentro de uma escala De subordinação Rogério Ok? Essa hierarquia Estrutura o espaço De um país Muito bem Rogério, a gente pode dizer Que uma hierarquia Está relacionada A complexidade Que vai desde o lugar Onde a pessoa está Para resolver problemas Né? Gradativamente Com certeza Esse gradativamente Dos lugares É a hierarquia Exatamente Nosso aluno está no campo Aí, por exemplo Precisa de um serviço De saúde Aí ele vai Para a cidade dele É isso? Aí a cidade dele Faz um raio-x Ele precisa fazer Um raio-x do braço Só que aí O médico Olha Não dá de ver Essa solução Nesse raio-x Eu preciso De uma ressonância magnética Aí talvez No lugar onde ele esteja Não tenha esse serviço Ele vai ter que ir Para um lugar maior Mais sofisticado Uma cidade Com maior infraestrutura Maior infraestrutura É isso? Isso vai demonstrando A hierarquia dos lugares Com certeza Não é isso? Aí você falando agora Eu lembrei Eu falava muito Para os alunos Em sala de aula Quando falar de hierarquia Que a gente tem que falar De hierarquia Lembrando assim Tipo de uma camisa Uma camisa P Uma camisa M E uma camisa G Uma camisa G Vamos falar de tamanho A gente está falando de tamanho Se for comparado Com uma P Ela cabe ali Um corpo bem menor Nesse sentido Então isso representa o que? Que nessa vestimenta Do tamanho P Vai ter uma limitação Não vai ter todos os serviços Isso que você está falando Não vai ter toda aquela estrutura Porque não comporta Dentro daquele espaço Ou por alguma falha De algum Vamos colocar De estrutura De gestão Ela não oferta Aquele determinado serviço E aí pelo seu porte Quando alguém Precisa daquele determinado serviço Naquela cidade Ele vai procurar Uma cidade M Ou AG Que seria Essa cidade grande porte Isso Aí ainda Um exemplo Saúde Aí a pessoa Agora Preciso Fazer um implante Medula Um exemplo Aí A pessoa Vai lá na cidade Não Isso aqui só é lá em Porto Velho Aí chega em Porto Velho Olha Isso aqui não faz aqui Só lá é São Paulo Lá em Goiânia Partiu Isso Aí a gente vê a hierarquia Acontecendo a nível nacional Com certeza É isso Os grandes centros urbanos Onde tem essa melhor estrutura As melhores redes Educacionais A nível superior Os polos Melhores De educação Estão nesses grandes centros urbanos Não é isso Exatamente É um exemplo também De hierarquia Não E outra coisa Eu falei do PMG Mas eu estou Essa galera aqui é de terceiro ano Então essa explicação Que você falou Super clara E é dessa maneira Que a gente tem que entender E hierarquia cobra mesmo Lá no Enem No vestibular Galera Não é professor Jorge? É com certeza Então fechou Vamos lá no quadro Mais informações aí Da revisão Então essa hierarquia Está aí tudo Que o professor Jorge falou Temos vilas Cidades maiores Médias E as grandes cidades Segundo a classificação Do IBGE Que é o Instituto Brasileiro De Geografia e Estatística Essa classificação De 2008 O Brasil Na sua hierarquia urbana Ele tem a seguinte classificação Nós temos aí Doze metrópoles no Brasil E nós temos as subdivisões Que é a metrópole nacional Grande metrópole nacional Que é São Paulo A metrópole nacional Rio de Janeiro E Brasília E outras metrópoles Que são consideradas regionais Como Manaus Belém Fortaleza Recife Salvador Belo Horizonte Curitiba Goiânia E Porto Alegre São metrópoles Espalhadas Entre as diferentes Regiões do Brasil Professor Jorge É isso aí E detalhe Que quando Por exemplo A gente vai em Manaus A gente consegue perceber Rogério Com certeza Só de andar Na malha urbana Ali De Manaus Essa grande diferença Que tem Para Porto Velho Exatamente Com certeza Vamos lá Os papéis Ocupados Pela cidade Na organização Socio-econômica Espaço do Brasil E também Na organização Espacial Mundial Então a gente Consegue ver Olha só Onde são Aqui por exemplo Um centro regional Olha aqui Nós somos Um centro regional Exatamente É isso Geralmente Quando tem Um nível de complexidade Para resolver Algum problema Geralmente Rogério Vem para Porto Velho Exatamente Depois Porto Velho Para outros lugares Do Brasil Com certeza Não é isso Desse jeito A gente consegue ver Essa representação Da hierarquia do Brasil Não é professor Jorge Urbana Vamos lá Aí nós temos aqui A hierarquia urbana Essa rede de polarização Que a gente vai ter No Brasil São Paulo É uma cidade global E nós temos Um Brasil Megalópolis Que é a união De duas metrópoles Não é professor Jorge Que é Rio São Paulo Super urbanizada Com grande oferta De serviços E a cidade global O que são as cidades globais São cidades que exercem Influência A nível mundial Com essa grande Concentração De pessoas E também A influência internacional Ofertando serviços Como bolsa de valores Não é professor Jorge E outras situações Então aqui Quando falamos De cidades globais No Brasil A gente tem destaque Que principalmente De maior relevância São Paulo São Paulo Rio de Janeiro Rio de Janeiro Mais por conta do turismo São Paulo Mais questões econômicas Exatamente Perfeito Vamos lá E falamos sobre Especulação Imobiliária É essa especulação Que a gente já falou É aqueles vazios Aquelas manchas urbanas Que vão surgindo Daqueles vazios Dentro de uma área Já urbanizada Mas ainda não ocupada É isso E que ali O especulador Está só esperando A terra valorizar Para vender Por um preço Muito maior Enquanto a cidade Vai crescendo Ao entorno Desse jeito E são visionários Visionários Cumprem uma terra Hoje que Vamos dizer 10 mil reais Daqui 10 anos Aquela terra Vale 100, 150 mil É isso Verdade Então assim É dessa maneira Que acontece O processo De especulação Imobiliária Enfim Encerramos Agora chegou o momento Da prática com eles Então é com vocês Já já a gente volta Para fazer a correção Valeu E aí Galerinha Suave na nave Deu nem tempo Para tomar um café Pois é É rápido demais É Só na manhã No jabuti Só na tranquilidade Rogério Garotada é esperta Pegou as manhã Das principais ideias Os pontos fortes E os pontos Mais importantes Desse tema Eles anotaram Obviamente Que a tarefa Vai estar sossegada Com certeza Então agora É a hora De conferir Teu resultado Vamos lá No quadro Atividade sala Vamos Aqui a nossa Primeira questão Nosso momento De resolução Questão Uma característica Estrutural Que difere As cidades globais Dos demais espaços Que compõem A hierarquia urbana É A Concentração De sedes De organizações Internacionais B Presença De um grande Número De indústrias C Menor inserção No contexto Burocrático D Disponibilidade De redes móveis De comunicação Ou letra E Presença de mão de obra Barata e qualificada Eita Essa E aí é pra acabar né Presença de mão de obra E qualificada Nem sempre é assim É o contrário Quando eu tenho Qualificação de mão de obra Se eu não tenho Uma oferta Grandiosa De funcionário De pessoa Certamente Essa mão de obra Qualificada Vai ser mais cara Isso Aqui tá A palavra Que em vez de quando Eu uso É contraproducente Exatamente Se a mão de obra Ela é qualificada Ela vai ser melhor paga Com certeza É isso Rogério Muito bem E a D Fala aí Uma coisa bem interessante A disponibilidade Rede móvel De comunicação Não, não somente isso Tem outros aspectos Mais importantes É lógico que a comunicação É muito importante Para o surgimento Da necessidade globais Mas não se resume Somente A disponibilidade De redes móveis Isso Redes móveis Essa aqui É um dos aspectos Das tecnologias Da informação E das telecomunicações Exatamente É só um dos aspectos Dos aspectos É uma coisa muito maior E monstruosa Com certeza É isso Vamos lá A, B Olha o que está falando a B Menor inserção No contexto burocrático A, C, né A, C Não tem nada a ver Tem nada a ver Essa daí é só para Encher linguiça É isso mesmo A, B Presença de um grande Número de indústrias Não, 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 não Olha só A cidade global Ela está relacionada Com a questão das indústrias É, é Mas Não é só isso Com certeza Não é só isso Está incluso, né Rogério Mas não é só isso O aluno pode ter até confundido, né Com certeza Mas não está relacionado A questão do número de indústrias Porque tem lugares Que tem uma grande capacidade industrial Como Cubatão Mas ela não é um grande centro urbano Exatamente De grande influência, né Até porque para ser global Tem que ter essa concentração Esse multiculturalismo Dentro do espaço geográfico Dessa cidade Essa grande concentração Inclusive de capital Com certeza Internacional Internacional É isso? Então já falou a resposta aí É a, né Concentração de sedes De organizações internacionais As multinacionais As multinacionais As multinacionais Então, enfim É onde está o centro O coração financeiro Com certeza Muito bem Vamos lá Questão 2 O Brasil No contexto da hierarquia urbana internacional Apresenta duas cidades globais Rio de Janeiro e São Paulo Sobre essas cidades Podemos afirmar Que Vamos lá O item 1 Atrai Influenciam Convergem Economicamente Nem culturalmente Territórios nacionais E internacionais 2 Juntas Constitui uma região Densamente povoada Conhecida por Megalópolis 3 Influenciam Economicamente As metrópoles Nacionais Mas perdem Contato Com os centros Regionais Brasileiros Essa 3 aí Né professor Jorge Sei não Vamos lá Estão corretas As alternativas A 1 B 2 C 3 D 1 e 2 E 1 2 e 3 Beleza E aí Vamos analisar Professor Jorge É isso aí Aquela 3 ali Influenciam Economicamente As metrópoles Nacionais Mas perdem Um contato Com os centros Sem chance Sem a grande Metrópole De influência Nacional Como que ela vai perder O contato Com os centros Regionais Brasileiros É aquela questão É contraproducente É contraditório Como que ela pode Influenciar economicamente E perder contato Não faz sentido Porto Velho É um centro regional E a gente tem Essa relação Com a nossa Metrópole Nacional Que é São Paulo São Paulo Exerce a sua Influência Da hierarquia Dentro de Porto Velho É isso Assim como foi Mostrado naquele Gato lá Com o Brasil Muito bem Olha só Rogério Então a gente já pode Eliminar O que tem 3 Exatamente Vamos lá Então A C A E já era A E também Só pode ser A, B ou D Com certeza Então olha só O item 1 fala Atrai, influencia E converte economicamente Culturalmente Territórios Com certeza Perfeito A 2 Juntas constituem Uma região densamente Povada Conhecida como Megalope Falamos durante a aula Então Só pode ser A alternativa Que contempla O item 1 e 2 Que é a D Beleza Se marcou Show de bola Parabéns Show de bola Vamos lá Uma questão do Enem Professor Jorge Se liga no Enem Olha aí Então a gente Está mostrando aí Para você A questão da hierarquia Urbana no Brasil Ok O que vocês Deveriam analisar É a influência Desses espaços Olha só Esses espaços Que eu estou Vou até mudar de cor Né Rogério É Está falando aí Sobre hierarquia Né Professor Jorge O que eu coloco aqui Coloca com preto Preto mesmo É Aí ó Ficou horrível O diretor Está rindo aqui De nós Vou apagar tudo Pega a caneta Do Bico Fino Caneta Isso Aí melhorou Né Pronto Agora vai Então pronto Olha O tamanho Desses quadradinhos Estão aqui Nas legendas Quanto maior for Maior é a influência Nessa hierarquia urbana Com certeza Está ali Rio e São Paulo Como sendo as maiores Vamos lá então Né Analisar Isso Com base no mapa A correlação mais significativa Entre os níveis De hierarquia urbana E o grau de modernização Dos espaços agrícolas Em todo o Brasil Está indicada em A Espaços com menos centros urbanos E maior produção agrícola B Estados com as metrópoles nacionais Agricultura com maior mecanização C Áreas com maior urbanização Sistema agrícola Menos intensivo em capital Ou letra D Regiões com rede urbana E mais Complexa Regiões com rede urbana Mais complexa E nível tecnológico Da agricultura Mais elevado E aí Vamos marcar né Correta É Está tranquilo Então olha só Com base no mapa A correlação mais significativa Entre o nível da hierarquia urbana E o grau de modernização Do espaço agrícola Em todo o Brasil Está indicada Em regiões com sede urbana Mais complexa Que seria aquela A hierarquia Que vimos lá no mapa E A questão do espaço agrário Com nível tecnológico Maior Na agricultura Exatamente Que acaba expulsando O homem do campo E essas pessoas Indo na direção Desses grandes centros Exatamente Vamos lá para a questão 4 Presta atenção na questão 4 As seguras a seguir Representam dois esquemas De relações entre as cidades O esquema clássico E o esquema atual Aí temos aqui Quando era o esquema clássico A relação da vila Geralmente acontecia Com a cidade local A cidade local Com o centro regional O centro regional Com a metrópole regional A metrópole regional Com a metrópole nacional Bem sistemático Ninguém saia do quadrado Seguia essa relação No sistema clássico Até porque Não tínhamos aqui na época Meio de transporte moderno E a comunicação avançada Então seguia Bem na íntegra E agora No esquema atual Professor Jorge Olha como mudou A vila Se relacionando Com aquela cidade local De maior porte Mas a cidade local Não vai se relacionar Apenas com o centro regional Essa cidade local Por conta da internet Por conta da comunicação Já consegue ter Essa relação Com a metrópole nacional Que é o topo Da nossa Hierarquia Maior Dentro do nosso Brasil No caso aqui Falando de Brasil É isso aí E aí tem ali Que ela pode ainda Estar fazendo Essa mesma hierarquia Indo para o centro regional Depois uma metrópole regional Mas elas todas Estão interligadas Diretamente com a metrópole nacional Com certeza Vamos lá Por que a concepção Tradicional De hierarquia urbana Está sendo substituída Pela atual A Porque muitos distritos Vilas E até mesmo o bairro Se emanciparam E foram elevados A categoria de município B Porque o êxodo rural Leva ao desaparecimento De muitas vilas E cidades pequenas Localizadas longe Das metrópoles C Porque o avanço tecnológico Dos transportes Das comunicações E a disponibilidade De renda Encurtam as distâncias D Porque a queda De regimes totalitários Não permitiu Maior mobilidade Da população E favoreceu A migração interurbana E a E Porque as atuais Diretrizes Do planejamento Urbano Promove a concentração Das indústrias De base Nas metrópoles Questão suave Eu até dei a resposta Durante a explicação Tranquila demais Alternativa correta C Porque o avanço Tecnológico Transporta Comunicações E essa disponibilidade De renda Encurtada A distância Entre as diferentes Hierarquias Que é o momento atual Vamos para a questão 5 Segundo dados Da ONU Em 2013 Em 2011 51% Da população Mundial 3,6 bilhões Passa a viver Em áreas urbanas Em contraste Com pouco mais De um terço Registrado em 72 Essa mudança Com o aluno Aquela mesma informação Que falavam lá No segundo ano Isso Para aí Professor Jorge É só um norte Exatamente Não Nós estamos Na geografia crítica Isso aí Não necessariamente Precisa estar escrito Como a gente escreveu ali Desse jeito No entanto Se tiver algo Nesse sentido Está perfeito Está suave Na nave Está suave Tranquilo e favorável Beleza? Vamos lá Na sugestão No quadro Presta atenção Vamos lá Olha aí galera A e B Para indicar Para o senhor Jorge Os fatores que posicionam A urbanização mundial São a industrialização A melhor qualidade de vida Nas cidades E o êxodo rural Provocado Dentre outros fatores Fatores pela mecanização Do campo E B B Como problemas Relacionados A dinâmica Do espaço urbano Das megacidades Citamos a favelização O aumento Da criminalidade A precária Infraestrutura De moradia Educação A saúde Transporte coletivo Saneamento básico Além de problemas De ordem ambiental Como poluição do ar Da água Do lixo urbano E uma consequência Desse lixo urbano Na cidade Descartar De qualquer maneira As enchentes Né pessoal Jorge? É isso aí Porque esse lixo Muitas das vezes Acaba indo Para o leito do rio O leito Daquele determinado Vamos colocar Reservatório E quando vem a chuva Não tem como Escoar água Aumenta o volume De água E atinge As casas De determinados Bairros Ali nas proximidades Daqueles córregos Beleza? Então Tudo isso é problema Para esse processo Da urbanização Tão veloz Que aconteceu Ainda persistem Vários problemas Nos dias atuais É isso aí Fechou Era o que tínhamos Para o momento Na hora Até o próximo encontro Um grande abraço Tchau Tchau